Bom dia, galerinha que já acompanha o Dia da Lila, tudo bom com vocês? Gente, eu estou aqui com essa cara de sono, com essa voz já acabada porque hoje eu decidi gravar um vlog pra vocês O dia vai ser bem corrido, vai ser bem agitado e eu pensei, por que não compartilhar esse dia que parece que vai ser tão legal com quem já me acompanha, viu? Também ficou sem resposta, né? Pois é, então eu estou aqui gravando vlog, acabei de acordar vou me arrumar, a minha roupa tá separada bem ali, ó Ali, tá vendo? Ah, eu separei ontem porque eu tinha certeza que eu não ia ter paciência pra separar nada hoje Mas enfim, vamos, vamos nessa que eu já tô atrasada Vamos tomar café E aí, galera, o que vocês acham do Outfit de hoje? Uma melicinha bem básica, calça branca, camisa vermelha e uma bolsa de lança Gente, eu tô muito apaixonada por essa bolsa Eu já gravei o vídeo de comprinhas, mas como eu tô com o vlog mas eu não sei direito se ele já foi ao ar ou se ele ainda vai ao ar Mas tenha fé, ele vai aparecer e vocês vão saber aonde eu comprei essa fupa e um colarzinho de boianas Vamos nessa, eu ainda preciso tomar café Vamos tomar café De hoje é o seguinte, eu vou encontrar com a Prit, se embora eu maquiar, porque ela tem uma prova na faculdade, aí eu vou ser de novo o modelo dela, mas dessa vez ela não vai me transformar numa estátua humana Ela vai fazer uma maquiagem acho que de madrinha, enfim, vocês viram E aí eu vou passar a tarde inteira gravando, porque né, vlogmos é assim, a gente grava o tempo todo que a gente tem Até o meu dia eu tô gravando hoje, mas depois de noite a gente ainda vai se encontrar de novo, eu, a Pi e a Nats, do blog da Nats Vai lá, ó, Noite das Drias E eu vou mostrar tudo pra vocês, eu espero muito que vocês gostem Mas agora eu vou tentar agilizar com o café da manhã, senão eu não vou conseguir sair de casa Agora sim, tô pronta, já passei meu protetor, já escovei os dentes, falta colocar minhas peguinhas no aparelho Como a Pri que vai me maquiar, eu não vou me maquiar Agora vamos nessa, vamos nessa que a gente vai alajar Gente, cara de sono com medo Gente, nós já chegamos aqui na faculdade da Tri E a gente tá correndo Então provavelmente eu mostro alguma coisa lá dentro da sala do laboratório E depois a gente continua correndo Gente, a gente tá aqui a primeira de fazer maquiagem Eu achei a maquiagem fácil Ah, meu Deus Então, gente, olha aí o que isso quer, irmã Então, isso é uma boa madrinha Oi, oi, pessoal A gente acabou de chegar em casa, tipo, sei lá Ah, são duas horas da tarde E eu, como eu tenho muito costume de gravar vlogs do meu dia Eu esqueci de continuar a gravação Eu tô aqui com a Pri Cadê a Pri? Pri? Estou... Ai, gente, eu estou acabada aqui Eu sentei e falei Fiz assim Fiz assim, falei Acho que vou ficar aqui de boa Que, nossa Falou lascado Ó, a gente foi na Liberdade A gente almoçou na rua E a gente voltou pra casa E tipo, eu esqueci de fumar Me perdoe por isso Mas agora Nós vamos gravar vários vídeos E à noite eu volto a fumar pra vocês, tá bom? Sim Sim Eu vou ver esse vlog E aí, galerinha, a gente acabou de encontrar com a Nath Eu? E aí E nós vamos comer aqui Creperia Na Creperia Paulista Agora vocês vão enxergar alguma coisa Eu gostaria de dizer Ah, não, mas isso é o quê? É muito ou é mousse? Eu gostaria de dizer que o meu crepe chegou Olha, o crepe da Nath acabou de chegar E o da Brie? Eu, que estou morrendo de fome Fomei Mas vocês não comecem com o quê? Eu vou comer um pão de queijo Uma beija Só um pão de queijo Exatamente Pra gente fazer nada Só uma tomadinha do espocado Vamos comer É uma massinha pra colocar É só pra um Pra mim não Se eu comer um pão de queijo e tomar um café Já é É a minha única pessoa que se enche em massa É, minha filha não vai aguentar esse trafico A gente vai comer mais um pão de cês Bom, gente, então é isso. A nossa Neste Parceria é de São Paulo. Sim, nós estamos falando sobre a falta de confusão e a falta de confusão. Logo, vocês querem um vídeo com áudio ruim? Vocês querem um vídeo da gente falando sobre as diferenças da maneira de falar aqui em São Paulo. Se vocês quiserem, deem vários likes e comentei aqui embaixo. Porque quem sabe em janeiro não rola, porque no vlog eu acho meio complicado. Mas, né? Tudo é possível. A gente chama mais um de São Paulo pra compensar. Então, gente, é o seguinte, a gente tá terminando o vlog por aqui, porque nós dá caminhos pra caramba e porque temos perdidos no estacionamento. Por quê? Por quê, Lila? Por quê, Lila? Conta aí. Lila falou que não era aqui. Deu uma volta violenta e era aqui. Meu senso de direção é maravilhoso. Agora a gente tá no M2. Mas a Nath disse que era o último. Agora eu achei meu carro. A gente foi pro último e não tinha acesso pra cá. Gente, um beijo pra vocês. Até amanhã. Vamos correr pra não pagar mais. Tchau.